O Recife quer ser livre, vota 19, vota Patrícia, prefeita! Chega na levada, é a vez da delegada, a hora é da virada Eu voto com fé, no Recife libertar Bota a cadeira pra girar, prefeita é Patrícia A mudança que a gente quer, no Recife libertar Bota a cadeira pra girar, prefeita é Patrícia Aperte um, aperte nove A delegada é dezenove Aperte um, aperte nove É Patrícia dezenove Delegada Patrícia é dezenove Quem com essa tem certeza Ela não vai dar moleza Se voto é firmeza Porque tá bom de mudar A delegada chegou O povo levantou Prefeita é Patrícia Ninguém vai segurar A delegada chegou O povo levantou Prefeita é Patrícia Aperte um, aperte nove A delegada é dezenove Aperte um, aperte nove É Patrícia dezenove Aperte um, aperte nove A delegada é dezenove Aperte um, aperte nove É Patrícia dezenove Delegada Patrícia, prefeita é dezenove Vice, Levo Salazar, mudança que a gente quer